Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Estamos chegando o dia da criança. Tem uma promoção Dia das Crianças da Associação Comercial. Jeane, nos fale um pouco sobre essa promoção. Bom, então essa promoção nós primamos para que as pessoas comprem no comércio tapense. Então é uma promoção bem parecida nos moldes da promoção que fizemos Dia das Mães, Dia dos Pais. Em que a pessoa compra o presente da criança, lembrancinha, enfim. E troca a sua notinha aqui na cita por cupons. E aí ela vai concorrer ao primeiro prêmio, que é o book fotográfico, com 10 fotos. O segundo prêmio é um brinquedo. E o terceiro prêmio é uma bola. Então, para participar da promoção, basta vir aqui na associação e trocar a sua notinha. Essas notinhas têm que ter sido emitidas do dia 1º de outubro até o dia 13 de outubro. E até na segunda-feira, dia 15, nós estamos fazendo a troca das notinhas. É só apresentar a nota, a gente vai verificar a emissão da nota e se é no comércio local. E ganha o seu cupom para concorrer. E o sorteio será no dia 16. O procedimento, então, é vir aqui para confirmar a procedência das notas, se são do comércio local. E após eles vão na escola. É lá na escola que eles... Não, não. A da escola é outra. Ah, é outra promoção. Que daí o pessoal está confundindo. Está confundindo. Então, por isso que é bom explicar aqui. É bom explicar. A nossa promoção, assim, nós não ficamos com a nota. Eles vêm aqui, a gente confere a notinha, se é do comércio local, está dentro do prazo de emissão da nota. E aí eles trocam pelo cupom. E aí eles preenchem o cupom, colocam na nossa urna. E tem uma promoção, eu não lembro agora de qual escola, que eles já comentaram, que daí lá na escola eles têm que levar a notinha para concorrer. Eu acho que é uma excursão. E aí lá sim, lá a nota fica lá. Aqui a gente não fica com a nota. A gente só faz a conferência e troca pelo cupom. E aí E aí E aí E aí Obrigado.